Shurima! Seu imperador retornou! Não veja o que é! Veja o que será! Meu nome ecoará pela eternidade! Homens morrem, mas Shurima é eterna! Não precisa seguir, mas deve testemunhar! Shurima nunca caiu, só esperou o meu retorno! O destino chama! Lembrem-se desse dia! A grandeza nos aguarda! Como ousa! Rebeldes! Criaturas sem fé! Ergam-se! A ordem foi dada! Chegou a hora! Seu imperador ordena! Retire-se! Sacrifício glorioso! Em nome de Shurima! Curve-se! Shurima! Nem todos reconhecem a grandeza! Sua lealdade será recompensada! Venham! Temos um império a herder! Líderes de verdade não hesitam! Civilizações nascem e morrem! De volta às areias! Por enquanto! Veja nossa obra! Veja o que construímos! Eles gritam nosso nome! Nosso legado é eterno! O tempo não lhe foi gentil! Você não foi esquecido! Você brilhará sobre um império renascido! Meu nome ecoa pelas pedras e pelos canyons! Os penhascos são meu quartel-general! Homens ou feras! Todos lutarão por mim! O som dos cascos ecoa pela ravina! O chão treme! As feras chegaram! Venham! Comigo! A recompensa por seu serviço! A força de Shurima é sua! Eles fracassam e nós crescemos! Encerrem todos! Meu decreto! Contem ao povo o que vocês viram hoje! Shurima é areia e céu, passado e presente! Eu acendi! ṣurima!!! Veio comigo! Vem! Mena! Meu destino! Aguardo! O poder! Te vou dar um luz nas minhas mãos! Testemunhe a glória eterna Sou um Deus entre os olhos Um ascendente